Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje é um Zé Girá. O que cada luz superior pensava sobre seus companheiros, impressões e pensamentos que me ensinou Yaiba no canal Otagusti? Foi uma sugestão e bora ver como ficou, né? A famosa fofoca. Isso é fofoca, vocês sabem, né? Então, espero que gostem. O link do vídeo já está na descrição. Vamos lá apoiar o Otagusti. Vamos conhecer o canal. Eu não conhecia, escrevi agora. E bora ver, galera. Deixa o like antes de começar e se inscreve. 1, 2, 3 e play. Você sabe o que cada luz superior pensava sobre seu companheiro de rank superior? Provavelmente, você que assistiu o anime de Kimetsu Noyaba percebeu que os Onis andam bem distantes uns dos outros. Isso foi uma estratégia do Muzan para evitar conflitos internos e ameaças à sua supremacia. Mas temos a informação oficial confirmada oficialmente do que cada luz superior pensava sobre seus companheiros de rank superior. E vamos ver agora, nesse vídeo, todas essas informações muito curiosas. Sério, eu fiquei muito impressionado com tudo que eu li sobre essas Lua Superiores. Então, sem mais nem menos, vamos ver a opinião das Lua Superiores sobre seus companheiros de rank superior. Para ver. Começando o vídeo com a Daki, a Lua Superior 6, o que será que ela pensava sobre seus companheiros de Lua Superior? Bom, sobre Giotaro, Daki diz que ama muito seu irmão de forma fraternal e, de vez em quando, o vê como uma vitória garantida, acreditando que a sua função é protegê-la sem fazer perguntas. Sobre Giyoko, Daki não gosta muito dele e odeia a falta de atração de Giyoko por ela. Daki acredita que seu irmão Giotaro deveria desafiar Giyoko pela sua posição em duelo de sangue. Sobre Rantengo, Daki acha o corpo principal dele bem nojento e faz ela lembrar de alguns clientes velhos que ela recusa atender o seu trabalho. Porém, Daki acha os clones de Rantengo muito bonitos e atraentes, só sentindo raiva quando eles se juntam e se tornam o Zohakuten, que ela descreve como uma criança irritante. Sobre Nakimi, Daki a vê como uma concorrente pela atração das Lua Superiores, principalmente quando o Dolma fica dando em cima da Nakimi. Sobre Akasa, Daki percebeu que ele está claramente atraído por ela, mas sem fingir de fria para ver as reações do Akasa. Sobre Dolma, Daki acha ele muito bonito e gosta muito dele, então ela nunca cobra ele quando ele solicita aqueles serviços que ela faz lá no distrito. E por fim, sobre Kokushibo, Daki frequentemente tenta se aproximar dele, mas sem sucesso nenhum em seus avanços. Agora chegamos a Giltaro, a Lua Superior 6, que é o irmão da Daki. Sobre sua irmã Daki, Giltaro diz que ele é o único Lua Superior que realmente se importa com ela, e aparentemente tem um amor platônico por sua irmã, demonstrado quando ele dorme dentro dela. Sobre o Giyoko, Giltaro despreza. Giyoko está bem amado. Sobre o Akasa, Giltaro acha ele completamente patético, então ele não sente inveja dele como sente das outras Luas Superiores. Porém, em certos momentos, ele acha a Rantengo muito irritante. Sobre o Nakimi, ele diz que não gosta do fato de ela ter o próprio castelo, só porque toca alguma musiquinha. Na cabeça dele, a música de Nakimi nem era tão boa assim, a ponto de ela ser digna de castelo. Sobre o Akasa, Giltaro não gosta do fato de pensar que o Akasa é um concorrente direto na relação de receber tratamento especial de Muzan. Mas, em geral, ele ignora a existência da Lua Superior 3. Sobre Doma, Giltaro é grato por ele ter salvo sua irmã e ele da morte, então não tem nada contra a Lua Superior 2. E sobre como Shibou, Giltaro acha ele um snob, que se acha muito mais que os outros, mas acha que é melhor não desafiá-lo e, por isso, guarda sua raiva pra si mesmo. E agora chegamos a Giyoko. Sobre Daki, ele frequentemente brinca com ela snobando a sua profissão, porém, gosta dela muito mais do que gosta de Giltaro. Giyoko parece admirar as faixas de Daki, apesar de não gostar muito dos padrões repetitivos mostrados nas faixas. Sobre Giltaro, Giyoko acha a Lua Superior 6, alguém de cabeça extremamente fechada, um tolo que não entende a sua arte. E, por isso, ele acaba zombando do Giltaro, usando as suas origens humildes. Sobre Hantengo, Giyoko pensa nele como um colega artista devido ao efeito estético de seu kekijutsu. Geralmente, o tratando bem quando se encontram. Sobre Nakimi, Giyoko definitivamente não gosta dela e acha sua arte sangue demoníaca bem chata. De vez em quando, Giyoko acaba provocando ela pra ver a sua reação. Sobre Wakasa, Giyoko acha que ele é um pouquinho melhor que o Giltaro, mas ainda assim é muito sem graça, então ele nem se incomoda de provocá-lo. Sobre o Doma, Giyoko tem muito medo dele, mas tenta disfarçar com a sua arte. Sobre Kokushibou, Giyoko gosta muito de sua arte sangue demoníaca, devido a forma como ele apela ao senso estético carnudo. Então ele geralmente o respeita muito mais que respeita o Giltaro e o Akasa. Não vai respeitar, não. Mas ele também acha que Kokushibou é um chato, então geralmente ele tenta evitar uma conversa falando do Perigoro 1. Agora vamos falar de Nakimi. Sobre Daki, Nakimi não tem opinião sobre ela e na maioria das vezes a ignora. Sobre Giltaro, ela também não tem opinião formada e vive o ignorando. Sobre Giyoko, Nakimi também ignora ele. Sobre Hantengo, Nakimi fez um esforço pra ignorá-lo, mas às vezes ela diz que é bem difícil. Sobre Wakasa, Nakimi também o ignora, mas diz que fica feliz quando ele está por perto pra manter o Doma longe dela. Sobre o Doma, Nakimi definitivamente não gosta dele, por causa do jeito que ele fica dando em cima dela e por causa que ele nunca fica quieto. Sobre Kokushibou, Nakimi gosta muito do jeito que a Lua Superior 1 fica em silêncio e a deixa tocar sua biua sem interrupções. Chegamos finalmente à Lua Superior 4, Hantengo. Sobre a Daki, Hantengo tende a encará-la assustadoramente, mas não se atreve a se aproximar dela. Sobre Giltaro, ele o acha intimidador, ainda mais quando está de mau humor. Sobre Giyoko, eles possuem uma relação amigável. Giyoko geralmente é legal com Hantengo, e por isso os dois acabam se dando bem. Sobre Nakimi, Hantengo é aberto respeitosamente com ela, a ponto de se tornar alguém irritante. Sobre Wakasa, Hantengo acha ele só assustador. E sobre Doma, Hantengo o teme ele ao máximo, até mesmo em comparação com os outros Kizukis. Para Hantengo, Doma é o mais assustador deles, e geralmente evita interagir com ele. Ele é o mais ruim. Sobre Kokushibou, Hantengo gosta muito dele porque o trata com respeito e evita brigas. Agora chegamos ao terceirão, Akasa. Vamos ver o que ele pensava e as suas opiniões sobre as duas superiores. Sobre Daki, Akasa sente-se desconfortável perto dela, por achá-la uma menina muito atraente, mas não gosta quando o Doma se aproxima da Daki, ou quando ele provoca ela por desejá-la. Ele se mostrou de muito mau humor após a morte da Daki. Sobre Giyotaro, Akasa respeita muito sua capacidade de luta, e devido ao seu rank baixo, ele não é uma ameaça para ele. Então Giyotaro e Akasa acabam se dando bem. Sobre Kyoko, Akasa inoja o seu Kikijutsu e suas tentativas de se aproximar do Muzan. Sobre Hantengo, Akasa pensa nele como um fraco, e o fato de ele estar tão alto na escala das ruas superiores o incomoda bastante. Sobre Nakimi, Akasa tem um grau de reverência com ela, muito parecido com um jovem se referindo a uma senhora mais velha. Sobre o Doma, Akasa ainda está irritado com sua perda para ele durante uma batalha de sangue, e ainda mais irritado com a forma como sua intenção de matar aumenta e diminui de forma inconstante. E sobre Kokushiko, Akasa o vê como um rival, que um dia ele espera superar. Não superará. Agora chegamos finalmente à Lua Superior 2, o Doma. Sobre a Daki, Doma frequentemente flerta com ela, e acaba solicitando seu serviço de vez em quando. Ele realmente pensa em Daki como um pouco mais do que um objeto de prazer, e realmente já pensou em absorvê-la durante a hora H. Sobre Giltaro, o Doma sendo aquele que o trouxe para o lado zonis, ele geralmente é bem rápido para parabenizá-lo, tratando-o como um korrai. Sobre Giyoko, Doma tem uma apreciação genuína por sua arte, e tende a conversar bastante com ele sobre esse assunto. Sobre Hantengo, o Doma o trata respeitosamente, com suas maneiras de tratar alguém mais velho, mas na verdade, ou considera um dos kizukis mais mortais, então prefere não fazer dele um inimigo. Sobre Nakimi, Doma frequentemente dá em cima dela, e se oferece para a minha aspas e divertir com ela. Sobre Wakasa, Doma realmente gosta de provocá-lo, principalmente em relação à sua incapacidade de vencê-lo, mas quando na verdade, tudo que o Doma queria, era uma tentativa de provocá-lo e fazê-lo desafiá-lo para um duelo de sangue, o que lhe daria a oportunidade perfeita, como ele teria feito quando derrotou pela primeira vez, se não fosse por Muzão ordenando para parar. Ele mesmo disse, né? Doma particularmente é bem cauteloso com a Luz Super Mulher. Sendo o único kizuki que ele realmente teme, porque ao contrário de Muzão, que nunca mataria, ele sabe que o Kokushibou poderia matá-lo se lhe desse uma única razão. Finalmente chegamos ao top 1 das duas superiores, o Kokushibou. E pessoal, só avisando, que depois desse aqui eu vou fazer um extra, mostrando a opinião do Muzão sobre as duas superiores também. Bom, vamos lá. Sobre a Daki, Kokushibou aprecia o fato de ela contribuir para tornar seu irmão um lutador mais eficaz, mas ele ainda acha que a Daki deveria ser mais submissa e menos opinativa. Sobre o Giyotaro, Kokushibou aprecia suas iniciativas, mas acha que sua falta de chiquete de higiene é inadequada para um kizuki. Sobre o Gyoku, Kokushibou está satisfeito com seu desempenho como kizuki, mas acha que ele deveria ser mais disciplinado e fazer algum treinamento marcial e não confiar tanto em seus kekijutsus. Sobre o Hantengo, a Lua Superior 1 o trata respeitosamente, mas pra ele, Hantengo é tanto uma Lua Superior quanto a Daki, e no que lhe diz respeito, o verdadeiro Lua Superior 4 é sua forma de Zohaku Ten. Sobre a Nakimi, Kokushibou parece gostar bastante da atmosfera calmante trazida por ela com sua Biwa. Sobre o Akaza, a Lua Superior 1 o Ten em alta conta, acreditando que Akaza seja um exemplo para as outras Luas Superiores que deveriam se inspirar nele. Sobre a Lua Superior 2, o Douma, Kokushibou desconfia muito dele e aconselhou Muzanku e Mutsuji a não incluí-lo entre as Luas Superiores. Agora finalmente chegamos a ele, Muzanku e Mutsuji Michael Jetson. Bom pessoal, agora chega desse assunto e agora é sério. Eu cansei de fazer esse teatro. Lá no começo do vídeo eu falei três coisas que se você chegou até aqui e não se questionou nem por um segundo, você precisa tomar mais cuidado. Vamos relembrar o que eu falei lá no começo? Primeira coisa, abre aspas, mas temos a informação oficial confirmada oficialmente do que cada Lua pensava sobre seu companheiro. Segunda coisa, abre aspas, eu fiquei bem impressionado quando eu lia isso no mangá. Você sabe o que tem de errado com essas frases? Se você não percebeu ainda, eu menti. Isso nunca foi confirmado oficialmente e nunca existiu alguma passagem sobre isso no mangá. Simplesmente, a informação que eu trouxe nesse vídeo inteiro é falsa. Ela não existe dentro do universo Demon Slayer. Provavelmente, pra quem leu o mangá com muita atenção, sentiu várias incongruências nessa história. Como o fato de um suposto duelo de sangue entre o Domo e o Akasa que nunca aconteceu. Ou o Kukushipo reclamando de sujeira. Ou até mesmo, o Akasa gostando da Dark. Ou o Domo aparecendo um suposto talarico meio estranho. Você sentiu alguma coisa errada em tudo isso? Sentiu que as coisas claramente não foram escritas pela Gotoji? Eu sei que você deve estar meio perdido e se questionando. O porquê de eu ter feito esse vídeo então? Vamos lá. Nos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, muita gente andou falando nos comentários de uma suposta página do fanbook oficial de Kimetsu no Yaba, onde dizia a opinião das lua superiores sobre as outras lua. Assim como temos oficialmente a opinião dos Hashiras falando sobre os outros Hashiras. O grande problema disso tudo pra mim foi quando eu não tinha a mínima noção do que as pessoas estavam falando nos comentários. Apesar de eu já ter lido o fanbook mais de uma vez, eu não lembrava dessa informação. Então eu fui atrás da fonte. Primeiro, eu fui aqui no Discord do canal e perguntei lá pro pessoal se alguém sabia de algo sobre essa informação das lua superiores da opinião sobre as outras lua. E ninguém, absolutamente ninguém no servidor tinha essa informação oficial. Apenas alguns links de vídeos aqui no YouTube. Então eu resolvi ver esses vídeos. E resolvi ir lá no meu Instagram e falar com um amigo meu que tem canal no YouTube. Digamos que seu nome seja Jeff. Ele é um americano e eu perguntei a ele se ele já havia ouvido falar dessa história das lua superiores. E bem, ele falou pra mim que já havia visto isso. Então ele me explicou que isso na verdade é uma fanfic bem engraçada. Então eu pensei comigo Calma aí, calma aí, calma aí. Uma fanfic? Como assim? Então eu resolvi comigo mesmo que eu iria andar pelo Vale da Sombra e da Morte aqui da internet. O lugar onde ficam as teorias mais malucas e sombrias da internet inteira. Provavelmente você pensou que eu entrei lá na Deep Web Mas não Eu fui lá no Reddit mesmo E lá no Reddit Eu precisei de uma única pesquisa E boom Eu caí no post original dessa teoria Um post feito Há cerca de um ano atrás Por um usuário chamado Em Nombre de Larossa Então eu meio que comecei a ler o texto dele Que sim, estava em inglês E comecei a traduzir com calma E estranhamente Bateu com todos os vídeos brasileiros Sobre o assunto E foi aqui Que eu descobri que essa fanfic desse menino Está sendo divulgada aqui no Brasil Como algo canônico O autor do post Em sua publicação Ainda escreveu no seu texto No título bem grande A palavra Red Cannon Ou seja Algo que pra ele é canônico Dentro de sua cabeça Justamente Pra não ser confundido Com algo canônico de verdade E por que exatamente Eu estou fazendo esse vídeo Porque pessoal Eu trabalho muito Sério Eu trabalho muito Eu escrevo roteiro Todos os dias Com o máximo de cuidado e carinho Pra conseguir trazer o máximo De informações possíveis Eu tomo muito cuidado Com cada informação Que eu vou falar no vídeo Eu sinto no vídeo Os capítulos Ou os livros Que eu me baseei Pra criar teoria Ou roteiro explicativo E eu não acho justo De forma alguma Alguém espalhar pela comunidade O meu canal é focado Algo que não é real Como se fosse canônico Além de se prejudicar A pessoa está me prejudicando Porque eu faço um vídeo grande Explicando uma coisa Muito complexa Muito difícil de explicar Como foi o caso Do Doma vs sua casa E muita gente Vai lá nos comentários E comenta Desse fanbook falso Falando que a informação Da luta de sangue Entre o Akashi e o Doma É original É canônica E é errado isso pessoal Porque atrapalha o meu trabalho Atrapalha a informação Espalha notícias fakes Ou fake canons Entre a comunidade Isso é muito ruim Pro meu canal Que é focado em Demon Slayer Para os outros canais Que também são focados Em Demon Slayer E eu peço de todo coração Você que é criador de conteúdo Toma muito Mas muito cuidado Com o que você vai postar Aqui no Youtube Verifica a origem dos fatos Veja a fonte da informação E pra você Você aí que está assistindo Esse vídeo Não acredita em tudo Que alguém falou pra você Sempre pergunte a fonte Ou pelo menos o capítulo Em que isso é citado Não espalhe mentiras Como se fossem verdades E isso não vale só pra animes não Vale pra qualquer coisa Se você for opinar Ou explicar alguma coisa pra alguém Tenha certeza do que você está fazendo Pra não deixar nem você E nem a pessoa na mão E agora aqui nesse vídeo Como eu não quero deixar vocês na mão também Eu vou sim Falar a opinião do Muzan Sobre as duas superiores Essa sim É uma informação canônica Presente no fanbook oficial De Demon Slayer Um livro escrito pela própria Kuyoharu Gotoji Autora do mangá Então vamos lá O que Muzan Kibutsuji Pensava sobre as suas lua superiores Sobre a Daki Muzan se refere a ela Como uma criança estúpida Sobre Giyotaro Muzan trata ele Como um de seus favoritos Aparentemente Muzan Kibutsuji Gosta da ganância do Giyotaro Sobre Giyoko Muzan classifica ele Como uma lua relativamente favorita Pois achava os potes que Giyoko fabricava Muito bonitos E conseguia vendê-los Por um ótimo preço Sobre a Nakimi Muzan gostava muito dela Porque o seu Kikijutsu Para ele Era algo bem conveniente Sobre o Mandem Muzan não tem nada contra ele Mas de vez em quando Acha a lua superior 4 Irritante e intolerável Sobre o Akaza Muzan diz que a lua superior 3 É uma de suas favoritas Por causa de sua seriedade e lealdade Sobre o Doma Muzan fala que não gosta muito dele E por fim Sobre o Kokushibo Muzan escreve a lua superior 1 Como um verdadeiro parceiro de negócios Bom Esse seu vídeo Na verdade Não se passou de uma grande crítica Sinceramente Eu espero que você tenha gostado E que isso aqui não dê nenhuma treta No mais Te vejo no próximo vídeo Um beijo Um abraço Falou É novo Belo vídeo Então é isso galera Cara Eu tava acreditando Assim Mas quando falou Da daqui do Doma Eu falei Não é possível Como é que Um anime desse Que não é focado Nada em romance Essas coisas O único romance Assim que eu vi Foi E assim Foi o do Obanai com a Mitsuri Mas não é focado nisso Sabe Ainda mais Em Serviço Desse tipo Da daqui Não fazia o mínimo sentido Mas Muito legal E que o A casa Era apaixonado Por ela Sendo que ele era Tão fiel A noiva Que morreu Então achei bem estranho Mas Mas muito legal Ele falar no final Isso Que é algo Criado Fanfic E esse do Muzão Eu já tinha ouvido Falar Algumas delas Que esse é mais Canônico Esse é canônico Mesmo Muito da hora E é isso Cara Muito massa Gostei muito Do vídeo Ficou muito show Muito bem produzido Roteiro muito da hora E curti bastante Mesmo Então é isso Galera Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Vão se inscrever No canal Do Otaguchi Que é um canal Muito da hora Eu já curti Muito Deixa o like Se inscreve Para me ajudar Por favor E espero Que tenham gostado Tchau 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 Tchau